Nós estamos ampliando o acordo que tínhamos com a Confederação Nacional dos Pescadores, com esses sindicatos do Rio, do Espírito Santo, de São Paulo, e esperamos que eles nos ajudem no Registro Geral da Pesca, para que esse registro não tenha nenhum ilícito. Nós estamos fazendo um recenseamento devido às acusações da Polícia Federal, às investigações da Polícia Federal, de que haviam muitas pessoas infiltradas no Registro Geral da Pesca para receberem o seguro de defesa, e não eram pescadores. É um direito só do pescador. Por determinação da Presidenta Dilma, fizemos um recenseamento e agora precisamos de outras entidades que possam nos ajudar, porque são mais de 1 milhão e 70 mil pescadores que estão hoje registrados no Ministério da Pesca. Quanto tempo vai durar esse recadastramento? Um ano. Eles devem se recadastrar sempre no mês do seu aniversário. Então, pelos números que temos agora, é possível que esse registro seja encolha, fique bem menor, porque foram adotados critérios para estabelecer esse novo registro, dificultando a fraude. Com esse registro, dá para fazer uma avaliação de quantos por cento que vai sair, que está ilegal, sendo um pescador e recebendo? Ainda estamos na metade do recenseamento. Se os números dessa metade se confirmarem para outra metade, acredito de 20% a 30%. Por enquanto, são só cinco estados que vão trabalhar com essa ampliação. Há a possibilidade de, esse ano, ainda, outros estados terem sindicatos, trabalhando com essa interação? Sim, nós estamos abertos a todos. Mas é bom lembrar que a Confederação Nacional dos Pescadores, a mais antiga representação deles, já trabalha desde o começo conosco e ela tem representação nacional. Qual que é a grande vantagem para o pescador, por exemplo, essa troca, por exemplo, de carteiras que vão ter agora? A carteirinha plastificada deixa de valer e ele vai ter um cartão permanente. O que isso significa? Qual o impacto disso para o trabalhador? Ele não vai ficar mais dependendo de ter que renovar isso de dois em dois anos. Para um pescador que mora em áreas remotas da Amazônia, isso é tudo. Ele também não vai ficar dependendo de ações políticas que ocorriam no passado, ou pelo menos é o que dizem as investigações. Ele vai ter todos os seus benefícios sociais com uma carteira, que será com uma carteira de identidade, em que vai ter para sempre a sua validade. O que ele vai precisar comprovar é a atividade, isso pelo site, junto à sua colônia, junto à nossa superintendência nacional, federal em cada estado, de que ele está atuando para que ele possa receber, por exemplo, o seguro-defesa na época da reprodução dos peixes.